E fala galera aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje se reagir ao vídeo Rap dos 5 Kajis Rap Conjunto 1 WLO Fat Death Beats Do canal WLO Bom, eu acabei de acordar Então não ligue pra minha cara de sono E nem pra minha voz, então vamos lá Reagir no final do meu opinião sobre o vídeo Beleza? Deixa eu me ajeitar aqui na câmera E go WLO Se move rapidamente no estilo do trovão Movimentos tão incríveis que causam destruição Na luta ele é forte, sorte não precisa Devocidade incrível, fazendo até baliza Highthague outro nível vai te destruir Melhor não irritá-lo, pois não adianta insistir Segue suas regras, o jeito dele é assim Na batalha não desiste mais até o fim É velho, mas o forte pode te desintegrar Highthague, eu apresento o meteoro, pode parar O mundo de voar, mesmo nessa idade Pra ele o que não falta é força de vontade Na batalha é forte, pois tem seu poder Tentei o encarar, mas não pode o vencer Não é a toa que ele faz parte da aliança Lutando pelo bem e pela esperança Uma das unicas mulheres Poder sensacional Conquistando os inimigos de um jeito excepcional Lentamente vai derretendo Seu corpo pouco a pouco Luiz do CAG eu te apresento Te deixando no sul Ao todo são 5 CAGs Acredite, poder incrível Nada se compare Se poder e grande nível Lutando por liberdade Essa é a verdade Seja bem-vindo a Aliança CAG Ao todo são 5 CAGs Acredite, poder incrível Nada se compare Se poder e grande nível Lutando por liberdade Essa é a verdade Seja bem-vindo a Aliança CAG Igara da areia Chega e golpeia De longe a vista Poder se conquista Não pode enfrentar Tamanho poder Manipula areia Não dá pra vencer Passado sofrido Infância bem triste Tornou-se assassino Forçando o limite A besta selada Suprime o poder Difícil enfrentar Só pensa em correr Confronto o Naruto Conceitos mudados Esperando a derrota Eu percebo um fato Reduz as ideias Mudou minha vida Agora lutarei Pra salvar minha fila Pronta no combate Poderosa Hokage Força Bruta Habilidade Não há quem Apare Hau todo São cinco Cagas Credite Poder Incrível Nada se compare A esse poder De grande nível Lutando por liberdade Essa é a verdade Seja bem vindo A aliança Kage Hau todo São cinco Cagas Credite Poder Incrível Nada se compare A esse poder De grande nível Lutando por liberdade Essa é a verdade Essa é a verdade Seja bem vindo A aliança Kage Sane lendária Poder Tem de sobra Treinada Pelo Velho Rio Sem aparência Engana Sua chakra Emana Sua força Gigante Que vale Por cem Passado Marcado Sangue De quem Ama Namora Do irmão Mortos Na lama Mulher Mais forte Do mundo Perigo Pra quem Confronta Vem Quem Se equipar A essa Imensa Força Senhorita Tsunade Firme Com Lealdade Seja bem vindo A aliança Kage Acabou Bom galera Esse aqui foi React do vídeo Rap dos 5 Kages Rap conjunto 1 Do WL Fat That Beats Bom Vamos por etapas Então Bom A base ficou boa Se encaixou com o rap A voz dos dois São boas Pra cantar rap Assim de anime É Eu só achei Eu acho que foi O WLO Que cantou o primeiro Tinha que cantar Com um pouco mais de vontade Sua voz é muito boa Você é uma voz boa Pra cantar Só canta um pouquinho Com mais vontade Ficou bom Eu não vi outros vídeos Às vezes você até Tá cantando mais com vontade Hoje uns vídeos mais Recente Mas Cara Ficou bom Vou me inscrever Seu canal tem futuro Provavelmente Vou fazer mais React Seu também E é isso galera Se você gostou Deixa aí seu like Se não for inscrito Segue as redes sociais Que tá aparecendo aqui Na tela E também na descrição E até a próxima Tchau Tchau Tchau